Vamos a Lafayette, oh 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 Vamos a Lafayette, oh 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 Tá começando, mas não me avisar que eu vou E dessa vez um clima pós-seriado nesse solzão Que calor, que calor Tudo começa a assar Estamos aqui pra ter um pouco de calor Pra passar algumas informações pra vocês Então hoje nós vamos falar do que vai rolar Vai rolar um workshop de apresentação do mestrado É um evento que vai explicar pra quem tem interesse em fazer mestrado Como fazer um pré-projeto, como... As linhas de pesquisa do mestrado E esclarecimento de dúvidas Esclarecimento de dúvidas As datas e os locais desse workshop estarão aqui na tela Então fiquem de olho E as inscrições são por telefone ou por e-mail Que também estão aqui na tela O que mais que vai rolar? Um evento de RP que se chama Semana de Práticas Laboratoriais O que é isso, Gabi? Exato É uma exposição de projetos e trabalhos acadêmicos Doutora Cranca Alhom Eu sei como é ocupada na Invento Desenvolvidos de maneira interdisciplinar Durante quatro anos do curso Datas e locais da tela Datas e locais aqui na tela Casperianos no CONIC 2018 Júlia, o que é isso? O CONIC é um evento que é um congresso de iniciação científica O maior do Brasil E 12 pesquisadores do CIP da Casper foram convidados a participar E então a data e o local desse evento estão aqui na tela também Exatamente E quem se interessar pode ir e tem mais informações no site da Casper Outras informações que nós temos pra vocês Que são Cursos livres Cursos livres que vão rolar aí nas férias Então vale ficar de olho pra aproveitar, certo? São muitos, então a gente vai ler Criação audiovisual da ideia ao formato de sucesso Gestão de conteúdo e relacionamento em mídias sociais Para comunicadores Prossigamos Finanças para comunicadores Jornalismo esportivo Fotografia básica Locução para tela Jornalismo básico Aranejamento estratégico para mídias sociais Relações governamentais Estamos de volta Após nossos problemas técnicos Foram resolvidos já Então tem essa quantidade enorme aí de cursos pra vocês verem Tem muito mais, na verdade As informações também estão no site da Casper E também as matrículas estão abertas para o Lato Censo Essas matrículas ficam até o início de fevereiro de 2019 E é só pra quem já é graduado Pra finalizar, nós vamos falar sobre festas Gabi, essa parte é com você É uma festa só É a quarterback, o jogo do século É uma festa da Atlética da Casper Em parceria com outras três faculdades É uma festa com tema meio esporte e tal E esse ano é sobre basquete Mais conhecido como o melhor esporte do mundo E acho que é isso então, né, Ju? É isso Como é que acaba? É isso É isso É isso É isso